Existem situações em que a sorte decide tudo e você apenas tem que confiar totalmente nela. O novo Multidoo é a melhor confirmação disso. No entanto, agora você verá por si mesmo. Vamos lá! Olá, parece que algo interessante nos espera. Não me enganei, este é um iPhone novinho em folha. Precisamos retirá-lo o mais rápido possível. Mas está fechado aqui. Olha, essas são as chaves. Me dê isso. E pra mim. Tenho certeza que essa chave dá sorte. Por sua causa, minhas chances de ganhar diminuíram. Mas os meus cresceram. Oh não, a chave não entra. Perdedora. Então, eu ainda tenho chance. Mira vez. A chave nem entra. Um fracasso. Não! Agora, sortuda, é óbvio. Minha chave está correta. Sim! Ela abriu a fechadura. Este iPhone é meu agora. Tire suas mãos. Nossa, que lindo. Olha e fique com ciúmes. Posso tocar, por favor? Claro que não. Oh, ok. Não vamos simplesmente deixá-lo. Betty, pegue seu telefone. Solte! O que mais? Ele está bem. Vou tirar uma selfie. Não acredito no que vejo. São baratas. Eles são tão assustadores. Oh não! Espero que minha chave não funcione. Betty, verifique primeira. Eu não quero. Talvez você. Talvez você, Kate? Não. Parece que vou. Tem que começar. Oh, Mokabe. Viva! Agora você, Betty. Também não cabe. Graças a Deus. Daca, cinco, Ted. Kate, você tem a chave certa. Oh, não. Deixa eu me ajudá-lo, Abrilo. Eu não quero. Precisa. Está aberto. Por favor, isso é seu. Pegue. Estou com medo de tocar nesta caixa. Ah, quantas baratas. Me sinto mal. Ei, acorde, Kate. Perdona. As baratas escaparam. Ah, precisamos nos esconder logo. Onde eles estão? Parece estar limpo aqui. Tínhamos medo em vão. O que é isso? Barata. Minha mãe. Leve embora logo. Calma. Tenho um plano. Agora vou sugá-lo com um aspirador de pó. Meu cabelo. Ai, que dor. Desculpe. Eu tive que fazer isso. Pronto. Conseguimos. Obrigada. Posso sentir o cheiro desse queijo mesmo através de uma caixa fechada. Ei, horror. Não quero comer isso. Não quero. Olha, tem moscas no queijo. Seu feudor os matou. Nós também. Morremos. Eu sugiro que você se acalme. Teremos que confiar nas chaves. Kate, por que você não está levando? Eu não quero. Você não pode me obrigar a fazer isso. Nem implora. Eu prefiro comer. Mas isso não está de acordo com as regras. Já é tarde. Nada pode ser mudado. Betty, você está aí? Não vou deixar. Por que você jogou a chave fora? Para não verificar. Uma coisa boa é que as chances de abrir essa caixa são muito pequenas. Não pode ser. A chave se encaixou. Você tem sorte, Ted. Parabéns. Não abra. Agora vamos todos nós sufocar. Os grapos para a nariz vão ajudar a superar isso. Onde está Ted? Olha, ele está fugindo. Mas você se esqueceu de algo, Ted. Pegue seu queijo. Pega. Eu não preciso. Oh, espera. Minha cabeça. Ai, que fedor. Trazemos queijo para você. Boa apetite. Oh, repugnante. Não vou comer. Traque. Hum, um hambúrguer. Nossa, é só festejar com eles. Segura a chave, Betty. E você, Kate. Eu vou começar. Não, eu vou primeira. Ah, não cabe. Até agora eu. Ah, consegui. Venha para mim. Delicioso. Abra logo. Esta. Um verdadeiro milagre. Como ele é lindo. Uou. Não olha, você não vai conseguir um pedaço. Amido. Vê isso. Também tem batatas. Legal. Posso experimentar só um pouquinho. Ok. Abre a boca. Acreditou. Foi uma piada. Meu coração está prestes a partir. Como é delicioso. Você não pode imaginar. Uau, tem mais do que isso. Poupite. Que legal. Não é justo. Por que você consegue tudo de melhor? Eu sou sortuda. Aceite isso. Eu quero brincar também com o Poupite. Nem vou pensar nisso. Tire suas mãos, Betty. É hora de interferir. Cuidado, tesoura afiada. Pronto. Agora calda um. De vocês, tem um Poupite. E eu vou pegar um hambúrguer pra mim. Eca, brócolis. Não. Não. Sim, parece nojento. Eu sugiro misturar as chaves corretamente. Faça a sua escolha. Vou levar este. E eu este. Bom, eu não tenho escolha. Começa, Ted. Ok. Uau. Consegui imitamente. Oh, no top. Não pode ser. Não acredito. Não posso comer tudo isso. Não. Mas você deve. Porque a sua chave... Entrou. Não. Não devo nada. Assim que seja. Nós vamos ajudar. Abra sua boca. Broccoli gostoso. Come. Não faça isso de mim. Deixa eu tentar. Um avião está voando na boca de Ted. É brócolis. É brócolis. Não quero mais. Não resiste. Pudding. Não. Muito bem, Kate. Isso doeu. Pegue. Bom, golpe, Betty. Bem, agora você tem que escovar os dentes para se livrar do sabor do brócoli. Nada engraçado. Nosso desafio chegou ao fim, mas é muito cedo para dizer tchau. Há tomadas à frente que não tiveram sucesso e não foram incluídos neste vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.